Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luís, a para vocês mais um vídeo para o canal, o primeiro vídeo de uma gameplay no Fórmula 1 2021 aqui no canal, finalmente chegou o dia, não podemos postar muitas coisas, primeiramente quero agradecer a Codemaster, quero muito também agradecer a EA, agora eu faço parte do Game Changer, então muito obrigado pela confiança da EA também, claro, da Codemaster, muito obrigado também por ter me enviado uma cópia do jogo, na verdade é uma build, não é o jogo final ainda, então uma versão do jogo em que temos apenas algumas coisas, já vou adiantando, não temos as pistas novas ainda, já vou explicar um pouquinho mais sobre isso e algumas outras coisinhas, só que antes, mano, eu vou sortear um Fórmula 1 2021 lá no meu Instagram, tá, tem que chegar a 13 mil seguidores, estamos bem próximos disso, então vou deixar o link aqui na descrição, vou postar o post ainda hoje lá, então já se inscreva, já se inscreva não, já segue lá, que ainda hoje já tem um post para vocês saberem como faz para participar e ganhar, né, e na verdade concorrer a um Fórmula 1 2021, beleza? Bom, vamos lá, então, já estão vendo imagens aí do jogo, informações sobre pistas, sobre gameplay e algumas outras coisas, eu não vou dar nesse vídeo, tá, mas se inscreva aí no canal, que teremos vídeos em breve falando sobre mais da gameplay, fechou? Bom, vou deixar as imagens passando aí, tá, para vocês, e enquanto isso eu vou passando outras informações, tá, pois já sabemos bastante coisas sobre o Fórmula 1 2021, não temos muitas imagens, no caso, de modo história, não temos nada de imagem, não podemos divulgar, mas já temos muitas informações sobre isso, tá, então vamos começar esse vídeo falando aí do modo história, história do modo Breakpoint, que é o ponto de frenagem desse Fórmula 1 2021, bom, então esse modo aí, que é o modo história, né, talvez possa se assemelhar um pouquinho pelo que eu vi lá do modo The Journey do FIFA, tá, antigo modo The Journey, né, bom, então temos ali a experiência emocionante da nova história, e sim, pelo que eu vi, tá bem legal, mano, algumas cutscenes bem bacanas, definindo ali três temporadas, então temos aí Fórmula 2 2019, Fórmula 1 2020 e Fórmula 1 2021, tá, o que eu acho, isso é um achismo, não é informação, eu acho que talvez vamos começar na Fórmula 2 2019, e aí fazer toda essa história passando por 2020 e chegando a 2021, tá, como eu disse, isso é um achismo. É, equipes selecionáveis aí de cinco jogadores, então poderemos escolher ali Racing Point, Aston Martin, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas ou Williams, tá, são essas equipes que vão estar disponíveis para escolhermos no início do Breakpoint. Emocionantes cenários de corrida baseados em histórias acessíveis a todos os níveis de habilidade, experiência padrão e casual. Temos algumas, alguns níveis de habilidade agora que eu vou explicar ou nesse vídeo ou em outros vídeos, tá, então já se inscreve aí no canal, não se esqueça ainda do like, hein, já deixa o like, vamos colocar o quê? 4 mil likes nesse vídeo de hoje? Então, por favor, deixe um like aí, mano, pra poder trazer mais informações aí do Fórmula 1 2021, assim a condemastra aí e vê que deu certo, né. Tá, seguinte, temos mais ali, sobre esse emocionante cenário, deve ser na pegada que foi o Fórmula 1 2019, tá, não deve fugir muito daquilo, e tomara que seja aquilo, porque, mano, aqueles cenários eram sensacionais, e eu sempre pedi mais cenários como aqueles, então, quem sabe, chegou, mano, quem sabe, imagina, 3 temporadas com cenários, eu acho um pouco demais, tá, para esse início, mas vamos sonhar, né, sonhar não custa nada. Então é isso, tá, então são esses aí os cenários do Fórmula 1 do Breakpoint. História totalmente realizada e apresentada em CG, profissionalmente renderizada e fora do caminho. A tradução aqui, eu peguei essa tradução, parte escrita, parte falada, joguei ali no Google para ter alguma ajuda, então não é fidedigna ao que estava sendo falado, tá, já que estava tudo em inglês, eu não sou fluente em inglês. Mas, por cima, é mais ou menos isso, tá. O CG aí seria uma computação gráfica, né, seria uma cutscene, mesmo aí, então, como se no final ali da apresentação, do pódio, comemoração, então é isso, tá, então a história será totalmente realizada ali com o CG, ou seja, com o enredo todo, com o cutscene. Então isso, para mim, eu também muito, mas muito ansioso, eu já vi algumas imagens e realmente está muito legal. Continuando ali, temos novas localizações da sala do motorista, com mídia social, feed de notícias, ligações e e-mail. Isso é aquela parte, né, onde temos as informações, se vai chover ou não vai, os e-mails, transferência dos pilotos e tudo mais. Então foi adicionada ali uma nova sala, né, com novas interações ali para realizarmos. E nisso tudo, né, as histórias específicas aí atendem a interações da imprensa e também a comentários da transmissão personalizados. Então, pelo que eu acho, de novo, um machismo, né, com a imprensa e o que nós vamos falar na imprensa pode, ou não, né, ter alguma interferência ali no nosso, na nossa vida, no nosso modo história, tá. Além disso, também as, as, os comentários, né, nas transmissões também acho que terão esse impacto, o que é bem legal, né, porque hoje em dia temos ali as entrevistas e muito delas, ou, na verdade, 99% são para você ter algum benefício ali em algum setor, né, tudo ligado a setor, motor, ou ali do chassi, aerodinâmica, ou falando sobre o seu companheiro de equipe, né, dificilmente tem alguma outra coisa, então quem sabe isso melhore. Falando, sei lá, da última corrida, quem sabe, isso seria bem legal. Novos personagens e relacionamentos, então teremos outros personagens, né, adicionados, não somente o Davon Butler, mas também o Davon Butler volta, como vocês podem ver ali, além do retorno do Davon Butler, foi aí o antagonista, né, da história do Fórmula 1 2019 lá na Fórmula 2. E falando um pouquinho mais aí sobre o Butler, teremos aí, ó, para ele o avatar de personagem, né, do Davon Butler, teremos aí a pintura do carro dele, teremos aí o macacão, luvas, capacete e voz de rádio da Vitória. Essa é uma nova novidade também, que vem aí com o Fórmula 1 2021, que é o rádio da Vitória. Não temos muitas informações sobre, mas já entra na parte de customização, tá, então nessa parte teremos aí novos tipos de passe, depode também, itens de compra, decalques ali de multijogador, personaliza ainda mais o seu carro em corridas multijogador, adesivos pessoais, isso me interessa bastante, eu acho que vamos poder criar algo, tá, não somente mudar ali a cor. Stamps é o próprio estilo único no halo, isso é bem legal, mano, de equipar o estilo único no halo, pois eu vi lá um vídeo sobre isso, na apresentação que eles fizeram, e é bem legal porque você pode colocar o que você quiser ali, pelo cliente, você pode criar algo e colocar ali, pode escrever, sei lá, seu nome ou alguma outra frase, então isso é bem legal também. Aí temos o rádio de Vitória, né, que é algo que foi adicionado, não sei ainda como vai funcionar na parte prática, mas na parte teórica é muito bom, né, mano, é um rádio aí de Vitória, em que teremos ali um áudio do piloto comemorando essa Vitória, então será bem legal também. Isso também é bem legal, ó, grite para sua equipe e fãs enquanto você conquista a Vitória. Então acredito que no Playstation 5, né, por ter aquele microfone já embutido, já ligado ao jogo, vamos ter isso, vamos poder, entre aspas, falar com o nosso engenheiro, e mais ou menos quando tem GTA, quem já jogou GTA vai saber quando você vai naquela casa adulta e você fica meio que chavecando a moça que está prestando um serviço para você, talvez funcione mais ou menos nessa pegada, tá? Aí eu estou meio que viajando mesmo, meio que um achismo novamente, tá? Teremos aí então pintura de carros, macacão, novos macacões, novas pinturas de carros, novos capacetes, temos então dois, né, temos o rádio da Vitória e a voz de rádio da Vitória. Isso, por enquanto, não dá para saber como que vai funcionar. E também, claro, novos patrocinadores ali no modo My Team. Mas, bom, galera, ó, então é isso, eu vou dividir esse vídeo, pois temos muitas informações, eu tenho muitas coisas para falar, muitas coisas para mostrar para vocês, porém, eu preciso aí, eu posso soltar apenas três vídeos, eita, deu um tapa no microfone, eu posso soltar apenas três vídeos e são vídeos até de um certo tempo, tá? Então, eu vou ter que cortar agora esse vídeo, mas eu continuo, tá? No próximo vídeo, vou trazer mais informações para vocês sobre multiplayer, sobre a nova corrida especialista, sobre a personalização do modo carreira, tá bem bacana também, estatísticas e foco do piloto, o que mais temos, mano? Temporada real, muito legal também a temporada real, carreira de dois jogadores, então tem bastante, tem bastante coisa ainda para passar, esse foi apenas o primeiro vídeo, nosso primeiro contato com esse Fórmula 1 2021, se vocês quiserem um vídeo mais focado na gameplay, talvez o Dan já tenha soltado hoje, tá? Caso ele tenha soltado, eu vou deixar aqui na descrição, mas é só procurar o canal ali, velocidade alta, que vocês vão achar, fechou? Mas, bom, galerinha, então é isso, eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês aí com uma voltinha, uma voltinha completa no novo Fórmula 1 2021, vocês já tiveram algumas mudanças, mudança aí no hub, então tudo isso que tiver de mudança, tudo isso que vocês acharam, ou viram que mudou, digam aí nos comentários também, quem tiver alguma dúvida ou alguma pergunta sobre eu puder responder também, usem os comentários que eu vou, na medida do possível, respondendo todos vocês, beleza? Quem não fez isso aqui no canal, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo, como eu disse, vamos continuar falando ainda sobre o Fórmula 1 2021, e outra coisa, quem não tem um jogo ainda, quem não tiver condições para comprar o jogo, vai lá no meu Instagram, para você não ficar de fora, já segue lá, o post ainda não está lá, mas já segue, que logo menos, eu já aposto, e vocês vão poder participar, concorrer ao Fórmula 1 2021, e aí será para a plataforma que o vencedor escolher, fechado? Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, mas não conto muito com o like de vocês, vão chegar a 4 mil likes, muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu, falou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL